No primeiro jogo da Copa do Brasil, 1x1, jogo de volta agora, a bola vai rolar, Paraná Clube começa com esse empate, garantindo vaga a próxima fase. Emoção não vai faltar, então o futebol deixa rolar. Manda para a área, e lá vem Lúcio Flávio. Preocupação para o goleiro Wilson Júnior, falta para o Paraná 0x0 aqui no placar. Autorizou o árbitro, movimentação na aia, cruzamento na segunda, trave, deviu, é rede! Gol! Paraná! Anderson Rosa ao estreante! Anderson Rosa de cabeça! Ele agradece e comemora muito, porque estreia marcando, Lúcio faz o cruzamento de volta para você, e ele sobe meio de lado, de orelha, toca na bola, no canto direito, tira do Wilson Júnior. E essa não tinha para o goleiro, para o fundo das redes, comemore que você merece garoto, estreia marcando, camisa 4, zagueiro, Anderson Rosa, faz vibrar o torcedor tricolor, e escreve assim no placar, Paraná Clube, um Anderson Rosa, São Bernardo 0x0. Vem todo mundo para a área, a torcida paranês acredita, Paraná já vence por 1x0. Lá vem Lúcio, a bola viajou, o desvio de cabeça vai entrar! É rede! É rede! Gol! Paraná! Jean Carlo! O artilheiro sempre ele Jean Carlo! Amplia para o tricolor, comemora com a torcida Jean Carlo! Escanteio do Lúcio Flávio, cruzamento com uma curva enorme! E aí o Jean Carlo sobe com perfeição, o cruzamento perfeito, o Jean Carlo sobe com muita qualidade! Tira do goleiro e a bola passa por cima do Rafael Cruz, para o fundo das redes, Jean Carlo! Amplia a vantagem, comemora com a torcida, toma cartão e escreve assim no placar, Paraná Clube 2, São Bernardo 0! Jean Carlo comemorou, extrapolou, tomou cartão, mas abre uma boa vantagem o Paraná e você viu tudo aí, Dida! Peso maior, um jogo que está decidido para o Paraná, se sair um gol, o negócio esquenta, porque aí o São Bernardo precisa de mais um apenas para classificar! Lá vem falta cobrada, meia altura, vai direto! É rede! Gol! São Bernardo! Eu tive a impressão que essa bola foi direta para o gol! Os jogadores do Paraná Clube reclamam bastante, para mim essa bola foi direta, enganando o goleiro Marcos! Olha o cruzamento do Jean Carlo, vamos ver se alguém toca na bola? É o Jean Carlo direto mesmo, não vi ninguém tocar enganando o goleiro e a bola estufando as redes! Jean Carlo direto ficou na frente do goleiro para atrapalhar o camiseta 21, Waltersson! E a bola estufa as redes do Paraná Clube! Descontando o São Bernardo, colocando fogo no jogo na segunda etapa, escreve no placar, São Bernardo 1, Paraná 2! Bola aberta pela direita, Paulinho Guerreiro devolve, o Man se manda, Rodrigo Man vem cruzamento, pé direito na bola! Jean de cabeça, é rede! Gol! Tricolor! O Paraná marca o terceiro gol, o gol da classificação, Jean Carlo de cabeça! Rodrigo Man fez boa jogada, Jean Carlo comemora com a torcida Tricolor! Paraná Clube amplia o placar no finalzinho de partida! Jogada com o Rodrigo Man cruzando com perfeição, Jean Carlo do jeito que ele queria! É o segundo dele, sempre ele, Jean Carlo escreve no placar! Paraná Clube 3, São Bernardo 1, você viu tudo aí de dar! É, agora não tinha jeito, né? O Jean Carlo que perdeu, errou uma bola ali muito fácil, ter feito o terceiro gol, agora na especialidade dele de cabeça fez o terceiro para realmente matar o jogo!